Você sabia que algumas aberturas, defesas e variantes levam o nome de enxadristas? Essa aqui, por exemplo, leva o nome de variante brasileira ou trampóxico, que foi um carioca campeão brasileiro em 1939. Inclusive, essa abertura já foi jogada por Gery Kasparov e Magnus Carlsen. Entre centenas de aberturas no mundo, essa é uma das únicas que leva o nome de um brasileiro. Ou seja, já está na hora de você jogá-la também.